Aaaaaaah! Foi da hora o barulho dessa ai Operação Cubin02 E aí Puta que pariu! Caralho! Caralho! Não! Não vai dar certo Caralho! Olha o que sobrou velho! Nada! Não sobrou nada Da hora! Nossa! Falei que explodi velho Não sobrou nada velho A bomba era grande Foi muito... Foi muito... Falei que... Falei que... Falei que... Falei que...